Olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza. Há tanto tempo, mas há tanto tempo que não tinha uma conversa one-to-one com uma figura mediática, com uma figura conhecida, com um par do entretenimento, que é o que tu és, Sónia. És um par do entretenimento. Quer queramos, quer não, nós somos pares do entretenimento, cada um na sua área, e é com muito gosto que eu tenho. Aquilo que posso considerar uma designação, alguém que pode, de alguma forma, personificar o que é ser Maluca Beleza. O que tu és, Maluca Beleza. Achas que sim? É, é, é. Mas em que senti-se? Em todos, em todos, em todos. Para mim, Maluca Beleza, não sei se já pensaste nisto, se calhar não. Maluca Beleza é alguém que, como diz a música do Raul Seixas, que deu origem ao, portanto, o nome deste podcast, mistura a Maluquês com a Lucidez. De uma forma fixe. Porque ser só maluco é um bocadinho infrutífero, não é? Muito, muitíssimo, não é? É, Maluquês! Sim, sim, com certeza. E ser muito preocupado com fazer as coisas corretas e sempre com um fito construtivo, também é capaz de ser um bocado chato. O fixe é misturar as Lucenas. Portanto, este é um programa completamente com um balanço, não é? É, é, mas um balanço desequilibrado. Repá, desequilibrado. Estamos sempre, oi? Vamos nos esticar? Será que nos esticamos? Eu não sei se esticaste muito. Tu não te esticas, não te esticas. Pouco. It's Shit and Die. É a fotografia que eu tenho, que eu escolhi para ilustrar o post do patreon.com barra reunas. Estás numa posição... Isto aqui é o Salvador Matinha? É o Salvador Matinha. Não, não é, não é, não é, não é, não é. Esse é o Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Aquele jornalista que... Também podia ser aquele imitador que antes imitava nos anos 80, o Cavaco Silva, lembraste? O que é que era o imitador? Era um cara de sopinha de massa e era assim tal e qual e que imitava toda a gente nos anos 80. O único imitador. Pera, não digas que é o Fernando Pereira. Não, pá, o Fernando Pereira, não. Ah, não. Muito mais underground. Muito mais underground. Sim, era um senhor que... Ah, peraí. Quando havia vozes de Cavaco Silva nos programas de classe B, ele estava lá. O que ele chamava? Ah, parece ou não parece? Pera, pera, isso é Buel School. Isso é Buel School, Sónia Tavares. Peraí, era o... É pá, como é que ele chamava? Eu não faço ideia. Mas estou a ver quem é, mas isto... E estava o Cantica, a Stream, e estava todos, na realidade. Como é que ele chamava, caraças? Agora foste resgatar isso. Isso é completamente... Não sei como é que me lembras de Julisidro. Exatamente. Julisidro e afins. Sim, sim. Mas não, não é ele. Não é, não é. Quem está ao lado é uma menina, mãe... Mãe, amiga. Mãe, amiga. It's shit and die. Está aqui um bom conselho para as pessoas, porque tu mandas mensagens através das t-shirts. É isto? É, precisamente. Como é que era o teu mudo neste dia? Pois esqueço-me que, tipo, as mães dos colegas do meu filho também estão a ver, percebes? E depois tenho que ir apanhar o vídeo da escola. Oh mãe, oh mãe, o Martim disse que a missória mandou-me por uma merda. Uma merda. E morrer a seguir. E morrer a seguir. Não, por acaso tenho algumas t-shirts com alguns dizeres. Tenho, tenho, tenho. Gosto. É para dar, dai, com uma boa misantropa que sou, a t-shirt dá logo o alerta e a pessoa já não se chega ao pé de mim, percebe? E estes dois piretes... É o meu mantra, portanto. É todo um... Precisamente. És misantropa assumidíssima. Assumidíssima. O que é muito lixado. Eu sou um bocadinho... Eu já fui mais misantropa, devo dizer. Já fui bem mais bicho do mato. Só que eu, entretanto... E como tu também. Já percebeste quais são as regras deste game, não é? Obviamente. Sou misantropa QB. Sim. Não é? Ou seja, tens que ir a festas. Tenho, pá. Tens que ir a entregas de prémios. Infelizmente não sou o Sidvichas, pá. Porque senão era mesmo anarquia completa. Não dá, não dá. Ainda por cima tenho uma banda com mais três elementos. E que ainda por cima tem sucesso. Ainda por cima tem sucesso. E tu próprio tens sucesso. Portanto, é natural que tenhas que cumprir compromissos. Sim, tem. Passo aqui a redundância. Sendo que hoje vais... Hoje estamos a gravar isto. Posso dizer aquilo que me disseste há bocado. Não sei o que eu te disse, mas posso. Que me disseste que vais hoje a uma entrega de prémios. Que são os Play Awards. Há muito tempo que não havia uma cerimónia a celebrar. Can't wait. Aguentem-se o entusiasmo, Sónia. Aguentem-se o entusiasmo. E tu vais à entrega, muito por causa do maluco belenço, não é? Pois é, pá. Porque efetivamente o meu colega John percebeu que eu vinha aqui e percebeu que eu estava em Lisboa e ele como tem lá a ver com essas cenas da indústria, não sei o quê. E que eu estou com o pensamento fora e estou-me literalmente borrifando. Ele disse, vá lá, está bem, eu vou. Entretanto já tenho que ir apresentar um prémio. E hoje já fiz um escândalo de manhã, tipo em diva, que não sou nada. Sim. Mas apeteceu-me. Então. Já estava chateada, tinha que me vingar em alguém. Já estava chateada, tinha que vir para Lisboa. Tinha que ir apresentar prémios. Por minha causa, peço desculpa, mas... Pá, enfim, enfim. Este estúdio não fica em Alcobaça, portanto... Socializar pessoalmente, que é uma coisa que já não me faz sentido hoje em dia. É pá, e pronto, e ter que vestir um vestido e não sei o quê, e lá ter que ir... E pôs-te bonita e... Em arda da... É que ainda por cima... Frete. Agora vou dizer. A Sónia, há bocadinho, mandou uma mensagem. Era hoje. E eu, ai, tu queres ver? Tu queres ver aquelas que a menina esqueceu-se? E eu pensei, ela como vai aos Prémios Play Awards, deve estar no cabeleireiro, a armar-se toda... Achas, nem vou ao cabeleireiro. Não faz assim mesmo? Claro. Porque a razão é ver, não tenho o cabelo tão bom. Ótimo. Ótimo, Sónia, peço desculpa. Eu acho que assim está fixe. Qual é a mensagem que tens hoje aí? É Negative People Club, mas tenho o do I Hate Everyone para usar hoje à noite. Não sei se me deixam entrar. Tu vais passar t-shirt. Se eu não for de chinelos, deixam-me entrar. Sim, sim. Ténis ou isso. Desde que vais com um bom calçado, tu podes ir com a t-shirt. Isto não interessa nada. Isto não interessa, isto são detalhes. Nada, exato. Muitas perguntas para ti, sou a dona Sónia Tavares, e eu não li nenhuma, mas quer me parecer que são todas boas, porque os meus patronos são pessoas com um bom gosto e que fazem perguntas muito assertivas e interessantes. Portanto, se me permites, vou já começar aqui a despachar algumas, passo aqui a expressão, sendo que depois elas remetem-nos para assuntos completamente diferentes e isto acho que é giro. Molenga pergunta-me, não, espera aí, vou fazer aqui, vou recuar e vou para o mais antigo, e o mais antigo, a primeira pergunta que surgiu, mal eu pus o post, ui, vamos já começar com metal, como tal. O Curioso pergunta, boas Sónia e Lorde, esta é aquela pergunta clássica, já há tanto tempo que não ouvia, como veio o panorama do metal em Portugal, para quando o grande Fernando do Maluco Beleza, quando ele estiver cá, por acaso está cá, não é? Está, agora está cá. Ora bem, já tens resposta para isto, o que é que está o panorama do metal em Portugal? Eu não vejo panorama do metal nenhum em Portugal, parece que o metal não, ou não existe, ou as pessoas fingem que não existe, ou, não sei, não sei, tendo a banda mais internacional de sempre, a portuguesa. Há já, há anos, há anos, há anos, que é maior. Ó pá, não falando nos Madra Deus, mas isso é todo um tipo de segmento diferente, onde não se assinala nada, cada vez que uma banda portuguesa deste calibre, que são os Municipal, têm mais um achievement, portanto não vejo panorama, passam a vida a dizer que o rock está morto, lá está o hip-hop não sei-quê, o metal está morto. Não está, quer dizer, o metal não está morto. Eu viajo com o Fernando para tantos lugares do mundo e vejo sempre milhares de pessoas a ver o espetáculo deles e são uma banda internacionalmente consagrada, dentro da área. Em Portugal, é que não, porque eu acho que não há panorama absolutamente nenhum. Mas espera, não há panorama porque não há, isto é aquela pergunta que devia fazer-se cara ao Fernando, mas tu como acompanhas, não há, mas não há público em Portugal? Eu acho que há polêmica em Portugal, mas depois as coisas não são faladas na imprensa, as coisas não são assinaladas pelos jornalistas. O metal será sempre o parente pobre da música, para certas pessoas. És metaleiro, és chaloio. Para muita gente é assim, é verdade. O metal nem cabe nas prateleiras dos melómanos, então. Metal e colchete. É só para quem não percebe nada de música, e não é nada disso. E acho que por causa disso tem abafado um bocado, por causa de preconceito, temos um país tão pequeno, se calhar se fôssemos um bocadinho maior o metal já tinha... Mas nós estamos em 2019! Eu até percebo que, sei lá, há 20 anos, 30 anos, e nós já somos antigos suficientes para sabermos isso, não é? Há sequer nos anos 80, nos anos 90 havia pruridos, havia preconceitos, mas bolas, estamos em 2019! Pois não, esquece. Estamos em 2019 e acho que cada vez... Eu não sei, eu vejo imagens, vejo concertos, vejo coisas dos anos 80, 90, parece... Dizemos nós que estamos a evoluir, open mind, blá, blá, blá. Mentira, não me parece nada disso. Acho que havíamos mais liberdade nos 80 e nos 90 do que há agora em 2019. O que eu acho é que, isto é, eu concordo contigo em absoluto, de facto, e para alguém que não está minimamente ligado, porque não é um estilo que eu siga, não é? Eu também não, eu sou pelo que vejo. De facto é silenciado, agora, é silenciado não de uma forma organizada, não imagino que haja alguém a arriscar, não, não, não vamos falar sobre metal, não vamos falar sobre este género. É a mesma coisa que ainda está mais enraizada, que é o tal preconceito... Sim, exato. Que é saloio, que é o música menor, que é muito anos 80, 90, que já passou, que já não se faz, que já não há músicas, já não se fazem músicas, boas músicas... Acho que Portugal é um bocado saloi nesse sentido. Sim. Os retrógrados é que são os verdadeiros salois, mas enfim. Mas lá está, há música, há música, há os prémios, os prémios. Tanta coisa, nós não temos uma revista, não temos uma de música, não temos um jornal de música, a única coisa que existe, são revistas de metal portuguesas, bem feitas, contemplam bandas portuguesas internacionais e para o hip-hop, para o pop, para a rock, para o alternativo, não, não... Acabou-se, o Blitz acabou também. Há uma versão digital do Blitz, acho eu. Espetacular, há três pessoas que vêm, e eu não sou uma delas. Ah, após, eu estou-me aqui a lembrar que o Fernando teve um bife com o jornalista, com o jornalista Blitz. Quem não teve já? Que tinha, que tinha, foi com o Rui Miguel Abreu, não foi? Foi, precisamente, com o Rui Miguel Abreu. Exatamente, que ele deu uma dica qualquer sobre o método. Foi, o método, sim, talvez, talvez, nesse sentido, exatamente. E que o próprio, depois o Fernando respondeu à altura. E o Fernando não aguentou. Já, 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 já. Há de ser tema depois para conversarmos com o Fernando. Antes temos aqui a próxima pergunta. Sim, porque ele está muito mais raivoso. Sim, como é lá. Veste que me conheceu. Como é evidente. Põe-lhe aqui sem assá-me e ele vai... Eu tenho que dizer-te isto. A última vez que te vi, lembrei-me agora, foi num espetáculo ao vivo, e sabes onde? No meu sofá. Foi. Porquê? Porquê? Porque eu vi-te numa experiência que eu acho que foi um bocadinho... Foi inconsequente, depois nunca mais se fez nada do género. Eu vi-te no meu sofá com uns óculos VR. Sim. Samsung. Sim, sim. E estavas a fazer um concerto, realidade virtual, portanto, eu estive contigo aqui. Epá, foi uma sensação extraordinária. É giro, é giro. É magnífico. Que engraçado. Aquilo não estava muito fixo em termos de fluidez de sinal, que foi uma experiência, mas foi um concerto que tu deste. Onde é que foi? Foi no Coliseu? Sim, Coliseu, talvez, sim. E, epá, eu de repente pensei, se isto avança, isto é uma ideia do caraças. Eu estou em casa, eu posso pagar um bilhete? Ok. Sim, senhor, vou pagar aqui 15 euros, 20 euros, o que seja. Ah, e eu podia fazer em casa também! Não percebes o que... E eu ainda no outro dia disse à minha promotora, olha lá, quando é que estas porras começam a fazer por holograma, ou não sei o quê, que assim, a gente não tem que ir à cena. Não sai de cena, mas sem ir à cena. E os concertos também deviam ser assim. Exato, porque é uma cena chata. Quando tu tens que ir a um concerto, tu tens que deslocar do acaso. Deslocar, é isso. E fazer, pronto, aquilo no palco que pode ser em qualquer parte do mundo. Precisamente. Pois, de facto... Eu canto com a mesma emoção, com o mesmo sentimento, e muito mais feliz que estou em casa. E íamos ver uma versão melhor da Sony. Muito melhor, era tipo o Pavarotti, sabes que o Pavarotti, para mim é Life Girls, Pavarotti. Então, conta. O Pavarotti fazia tudo no quarto, sempre que... O Pavarotti gravou o Miss Sarajevo no quarto. Um álbum? Gravou. Num quarto? Aquela canção lindíssima que ele tem com o Brian Eno e com o Ziu Tu e por aí fora. No dia em que chegaram a Itália para irem gravar o... Portanto, essa canção. Ele recebeu-os no quarto, de pijama, mandou vir o gourmet, o chefe gourmet, que lhes preparou o pequeno almoço, e ele depois de terem fardado o pequeno almoço, pronto, então agora vamos gravar a parte grave. Então gravaram a parte grave, blá, 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 então agora vamos fazer uma pausa para almoço. Isto sempre no quarto. Sempre no quarto. Percebos? Life Girls. Completamente. Eu quero ser o Pavarotti, t-shirt. Hashtag. Eu quero ser o Pavarotti para o programa. Esta música, para quem não sabe, aqui é uma versão em concerto. Acho que não vamos conseguir... Não vamos conseguir, não é? Só 10 segundos. É pá, vamos ser bloqueados esta coisa agora. É pá, pois é. Eu tenho um solo genial que faz, que sobe... Perfeito. E acho que aquilo foi gravado já depois da ceia, portanto, e foi ali um dia em cheio. Tavas que tinham que insonorizar minimamente o quarto. Não necessariamente. Hoje em dia... Devia estar naquela suite lá em cima, que ninguém tem acesso à suite presencial. Hoje em dia isso não... As pessoas têm essa ilusão que precisam de um excelente, de uma qualidade espetacular. Não, não precisam. Eu este disco gravei e o anterior praticamente gravei o todo em frente às colunas, com música, com microfones, é que normal e sentada. Percebes? Hoje em dia essas coisas já não são importantes. Felizmente a tecnologia... A tecnologia de captação e de pós-produção. Exatamente. Pós-produção. Pessoal, acho que é tão simples como se tu te sentares à frente de um microfone a cantar uma canção, com a canção nas colunas, e depois na mesma posição fizeres gravares a canção toda, e tu precisamente na mesma posição, mas sem abrires a boca, anula. Estás a perceber? E é assim que se podem fazer as coisas. Por exemplo... Olha... Por exemplo... É verdade, Marco. Marco também é gajo do som. É? Sim. É um fenómeno, não é? Não vinha para aqui desde mentiras. Não, 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 mas lá está. Isto para os artistas é ótimo, porque aquelas... Bom, aquelas têm sempre o luxo de ter um estúdio em casa. Tens um estúdio em casa? Tens um estúdio em casa. Tens um mini-estúdio em casa. Tenho um computador. E é o suficiente. E é o suficiente. Para tu começares a fazer um draft das músicas? É o suficiente. E depois mesmo para as gravar não preciso de estar no estúdio de suspeito. Eu posso perfeitamente fazê-lo em casa do Nuno, que foi o que fiz agora. E outros na sala do Brian Nino, como fiz neste disco. Mas eu também gostava de estar na sala do Brian Nino. A sala do Brian Nino deve ser... Estou só a gabar. Estás a puxer, só puxer. Nuno, Brian Nino. É, pronto, é isto. Os meus amigos, os meus amigos. Eu não gosto. Acho que é bastante castrador. Tens que estar de headphones, em frente a um microfone, onde não te podes mexer. Onde, para mim, a música e cantar tem tudo a ver com a expressão corporal também. Pelo menos para mim. Pá, e limitar-te a um posto, a uma posição, é tudo menos confortável. Mas aquela imagem romântica dos artistas quando vão para uma sala de gravação. Sim. E que estão ali a noite toda, às madrugadas, às madrugadas, e é só comer junk food. Sim, pá, quem tem GIF faz isso. Ai, isso é uma questão de GIF. É uma questão de conforto, talvez. É uma questão de... Os estúdios são caros. Estamos uns da GIF com mais de não sei quantos anos de carreira. Vocês não deviam já ter isso? Os GIF trabalham 24 ou sobre 24, 100 horas. Portanto, não dá para ter... Temos que ter uma coisa ao nosso dispor, que é um estúdio que não é assim nada de especial. É a sala do meu colega, cheia de equipamento, com microfones, com cenas, com cobertores. A qualquer lado que vamos, montamos um estúdio na boa. Ainda no outro dia tivemos, lá está em Londres, e tínhamos outras coisas para fazer quando saímos do estúdio. Enfim, trabalho à parte daquilo que estávamos a fazer com o Brian Nino. E no Airbnb que alugámos, montámos logo o estúdio na sala, os cobertores, os sofás. Pronto, aquilo era noite e dia. Pois. É fácil, não é assim tão difícil. Sim, eu imagino. Por isso é que toda a gente acha que pode ser artista, percebes? Não me espanta a possibilidade disso acontecer. O que me espanta é os da GIF, ou os GIF, terem essa prática. Entendes? Temos essa prática. Porque vocês são uma banda... É uma prática comum, efetivamente. Independentemente dos anos de estrada e de existência e de... Nós só gravámos discos em estúdio nos dois primeiros anos. Portanto, o vinil e o filme. Ok. Sim. E o resto foi tudo... E depois decidimos que temos tanto trabalho e que não nos compensa estar a gravar em estúdio. Não conseguimos ajustar horas, porque as coisas podem demorar uma semana. Podem demorar dois anos, como durou com o Brian Nino da primeira vez. Pronto, então achámos melhor assim. E um estúdio não é assim tão difícil de fazer. É preciso teres uma parede. Sim, porque estamos nos anos 2000, não é? Se fosse em 1990, era mais difícil. Era por causa do processo de gravação, imaginável. Sim, sim, sim. Ok. Vamos então a mais perguntinhas. Como vejo... Não é desinteressante isto desta parte. Não, não. Isto é super interessante. Isto eu acho que isto é super interessante. Quem és tu para dizer o que é que é interessante ou não é interessante? Opá! Sónia. Saudações, Chelsos Cavalheiros, diz o Chelsos Varão. E Sónia. Sónia, quando vejo-os da GIFT ao vivo, sinto-me alguém que está a presenciar um conjunto de pessoas, a contar várias histórias musicadas, em que os intervenientes o fazem de uma forma tão apaixonada, tão verdadeira e humilde, que me prende e que me faz sentir que estou a assistir à arte, ao vivo e a cores. Tendo em conta a falta de cultura do geral da nossa população e o consumo generalizado de música sem conteúdo, achas que nós, cidadãos do primeiro mundo, perdemos a vontade de ouvir e sentir histórias onde os adolescentes, jovens e adultos não têm conhecimento, educação e cultura necessárias para sentir, ver e ouvir criteriosamente alguma das formas de arte para pelo menos saber apreciar o seu conteúdo, mesmo que o mesmo não seja do seu gosto. Era aí que me perdi. Isto é muito adipo. Preciso de um shot. Isto é muito adipo. Dá-lhe. Dá-lhe. Isto é muito adipo. Isto é muito adipo. Eu devo dizer que não concordo nada com isto. Eu acho que os tempos, obviamente que os tempos mudaram. Hoje temos um acesso à informação, à cultura, de uma forma completamente diferenciada do que acontecia aos anos 80. Mas as gerações mais novas serão sempre as gerações mais novas incompreendidas pelos mais velhos. São sempre as gerações rascas. Será sempre. Será sempre. Eu dou por mim a dizer coisas que eu via quando eu era mais novo, os velhos dizerem. Exatamente. E eu tento não dizer. É pá, isto no meu tempo? Eu estou a dizer isto no meu tempo? Não! Eu estou a ficar velho! Mas é assim. Será sempre assim. Será sempre assim. Eu não consigo perceber muito bem qual é que é aqui a questão. Eu acho que ele está... Perderam a vontade de ouvir e sentir? Eu acho que sim. É isso. Porque não há educação e cultura necessária. Sei lá. Isto é uma questão um bocado complexa. Pois é. A música... Eu falo da música porque, enfim, é a minha área. Mas hoje em dia, em Portugal, não está fácil para as pessoas, para os músicos, porque está complicado. As rádios estão muito formatadas. Ao contrário daquilo que se podia esperar, que de liberdade, etc, programas de autor, blá, blá, blá. Não, não, não. Cada vez está pior. Cada vez estão mais formatadas. Para ouvir os gifes em horário nobre numa rádio, é muito complicado porque tens os Ed Sheeran todos. Ed Sheeran é o primeiro que eu me lembro porque eu não sei o nome mais nenhum. Sim, do que está agora a bater. Esse nem é assim tão mau. É engraçado. É aquele ruivo gordo, não é? Não sei se ele é gordo. É meio gordinho. É gordinho. Não faz mal. Eu também só digo isso porque eu também sou muito jovem, até já. E os gordos podem falar mal dos gordos. Mas, por outro lado, Sónia, hoje o acesso, por um lado, não passa nas plataformas, digamos, convencionais, mas, por outro lado, se eu quiser ouvir GIFT, vou aqui ao Spotify. Mas e o que é que te faz ir ouvir os GIFT e não outra coisa qualquer? Por exemplo, porque é que eu tenho que ouvir música em casa, acho que eu ouço música em casa boa, bem como o meu marido, e o meu filho só canta baile funk? Onde é que ele está a ouvir isso? Estás a perceber? Portanto, não... Mas isso que é... Nós também não tínhamos... Ninguém tinha educação cultural quando era miúdo e nós, no entanto, tentávamos procurar os kiuros, os DPS Modo, ouvir a Antena 3, ouvir o António Sérgio, aquelas coisas todas. Mas tu tens noção que tu, se calhar, eras também uma exceção natural. Mas eu também era uma exceção. Eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Porque sequer a generalidade da malta jovem, quando tu eras jovem, quando nós éramos jovens, também seguia a carneirada. Mas tinhas o que hoje em dia, e cada vez menos, o que hoje em dia lhe chamam influencers ou opinions, whatever, whatever. Sim, whatever. Acho que isso também devia acontecer. Não acabarem com os programas de autor, porque são importantíssimos. Eu descobri bandas ao longo da minha vida toda em programas de autor, único, exclusivamente. Não foi em horário nobre, em aquelas horas da manhã, aquelas horas não sei o quê. Não, não, não. Eu descobri música fabulosa. Portanto, as coisas existem. As pessoas é que, olhem, opá, não sei se lhes é difícil procurar, se não adivinham que as coisas não existem, se estão contentes com o que lhes dão, porque já diziam um programador aí de festivais há muitos anos atrás, que se pusermos um galo a cantar na rádio, a pessoa ao fim de cinco vezes dorme o galo, também já curte-bué. Portanto, é uma coisa que eu não sei. Olha, é daquelas respostas que não, 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 é impossível de dar concretamente, porque, enfim, não sei, somos um país também pequeno e... Eu não sei se tem uma... Eu acho que é uma questão... É uma questão... Eu agora vou ter a conversa de velho. Diz-me tudo. Dás-me autorização. Dô, com certeza. Eu acho que faz parte da natureza humana ser comodista. Pois, com certeza. E preguiçoso. É por isso que inventamos merdas. Inventamos cenas para não andarmos tanto, para não descansarmos, para estarmos ali num bem bom. A partir do momento em que a tecnologia e a informação fica cada vez mais facilitada, mais comodistas nos tornamos. Portanto, se calhar nos anos 80, nos anos 90, nós tínhamos que nos esforçar mais para encontrar-se calhar bandas de culto, não é, e ter acesso... Não, agora qualquer Spotify te dá uma data de bandas relacionadas com aquela que estás a ouvir. E então estamos naquela... Não me vou esforçar, porque a música vem até mim. Sim, sim. Vem até mim. Eu nem preciso ouvir rádio, porque eu vou aqui ao Spotify... Já há listas feitas. Música para curtir. Exatamente. Música para estar bem disposto. Música para dormir. Tunga, nem tens de procurar. Portanto, na realidade, é generalizar todo um cérebro humano. Músicas para curtir. E há. E há. As minhas músicas para curtir não são iguais às tuas, ou lá. Exato, exato. E a conversa de velho, continuando a conversa de velho, há toda uma geração, os nossos filhos já estão a crescer, já estão a crescer, assim, com essa informação dada de bandeja, que alguém, e isso é que é perigoso, que alguém filtra, não é? Exatamente, porque eu estou a dizer que o meu filho ouve baile funk. Eu não estou a dizer que é mau ou bom. Sim. Estou a dizer que não é em casa que ouve. Então é onde? Como é que ele sabe aquelas canções todas? Onde é que é? Ou pá, não sei. Youtubes, recreios, sei lá, festas dos miúdos, não faço a mínima ideia. Nas festas dos teus, do pequenito, tem quantos anos? Sete. Sete anos. A banda sonora, como é que isso funciona? És tu que vais lá, ou é, ok. Há um animador, vais àquelas... Não, ele agora vai fazer anos para a semana. Não, nem pensar. Eu levo os putos para, acho que a ideia do dia de aniversário não é cá de estar com cenas culturais, nem nada. É para eles curtir, é para eles curtir. Não, pá, vai tudo para as cenas dos trampolins. Ah, os bancos, os trampolins, sim, sim, sim. Ah, pá, está bom, é isso que eles querem. Mas até aí está a passar a música. Pois, até aí está a passar a cheia. E o gajo, quando ouve aquilo, começa logo a abanar a cabeça. É impressionante. Ai, o cara, sas. Temos os dois no mesmo problema. Sofia Flores. Sónia, sabendo... Ui, esta é uma boa pergunta. Boa pergunta, eu gosto desta. Sabendo o que sabes hoje, o que dirias à Sónia adolescente que cantava debaixo de um cobertor no sótão do Miguel? Ó, rapariga, não te metas nisso. Estuda. Vai, mas... Não, 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 não Obrigado.